O meu nome é Artur Junqueira, sou responsável pela Silva Carvalho Catering. Gostaria de partilhar convosco a minha visão sobre o futuro dos eventos. Primeiro, começaria por formular um desejo, o regresso presencial do público a todo tipo de eventos. Os desportivos, os musicais, os congressos, as conferências, os incentivos sociais, os casamentos, os batizados, as comunhões. Era muito importante, as pessoas necessitam desta interação e a nossa sociedade necessita destes eventos para se desenvolver. Quanto ao futuro dos eventos, em especial aos congressos e conferências, eu ainda identifico quatro eixos principais. Primeiro, a migração dos eventos digitais para os eventos híbridos, conjugando presencial e virtual, o que já seria muito bom e que é algo que ficaria desta crise, algo de positivo. Isso irá potenciar e incrementar a qualidade dos eventos, com melhor as oradoras, das mais diversas origens, mais participantes virtuais, reduzindo as locações necessárias e estimulando uma maior partida de experiências e conhecimento. Em segundo lugar, os eventos mais sustentáveis e iminentes desperdícios desnecessários. A digitalização, a realidade virtual, as apresentações 2D, 3D, podem e devem ter um contributo muito importante neste design, nomeadamente através da redução de desperdícios com deslocações, com stans, com decorações, com catering, etc. Em terceiro lugar, creio que será maior sensibilidade dos participantes para questões de saúde pública, higiene e segurança alimentar, fruto das medidas que tivemos de tomar recentemente para resposta a esta crise. Por último, creio que os eventos passarão a ser de menor dimensão, pelo menos nesta fase inicial, com menos participantes presenciais. A recuperação da confiança para voltar a viajar e a participar em eventos com grande concentração de público vai demorar a recuperar. Para terminar, gostaria de deixar um desafio e um desejo, que era que, tendo em conta a atual situação do setor do turismo, e, em particular, nos eventos, gostaria que a aposta do turismo de Portugal na promoção do setor fosse substancialmente superior. As verbas previstas são claramente insuficientes, ficam muito aquém do necessário e estão muito longe dos valores que os destinos concorrentes vão investigar, como a Espanha, a Itália, a França, a Turquia, etc. A França, 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 a